É foda ele, tá? Ele é foda, tá? Moleque, que parede. Olha a parede do Lautaro, filho. Caralho, ó. Ó. E o juiz que não deu falta, mané? Olha só como é que é o futebol bem jogado, né? Se fosse no Brasil já era falta ali. O juiz brasileiro que não gosta de futebol, né? Já é parar, quer nada com nada. Aí saiu o gol, pô. Olha lá. E saiu na cara do gol. Brozovic é agora, tocou, é gol. Paulão e Erasmo. Gol!